Beleza, Luba, pode chamar de Luba, cara? Pode, claro. A gente chamou de Luba? Cada vez menos, mas pode me chamar. Olá, meu nome é Ruki Genelli, sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje eu tô aqui com... Ah, sei lá se eu falo que é um ex-aluno ou não, não faço a mínima ideia do que falar, porque quanto mais eu falo, pior é, né? O cara já tá aí no mercado há 10 anos, né? Isso quer dizer que eu vou ficando cada vez mais velho e isso é legal pra caralho. E a gente tá aqui com o Luba, cara. O Luba, ele tem um caso interessante, ele não colocou lá no currículo, então não tá dito aí, mas ele é gastrólogo primeiro, né? Ele se formou em gastronomia, cara, e lá pelo Senac e tal, não sei o que lá. E teve um momento da vida dele que ele resolveu fazer uma chave, né? Aquilo lá que a gente fala muito dentro do universo do design. O quanto as pessoas às vezes começam numa profissão e percebem que querem às vezes extrapolar de uma outra maneira. Aí você tem duas formas de extrapolar a criatividade. Ou você realmente se tornar um artista pleno, né? Ou seja, vou virar um artista, vou começar a questionar a sociedade de vários pontos. Ou uma coisa que acontece muito é entender que dá pra ser criativa ainda tendo a coerência de coisas de mercado e tal, que o design possibilita bastante, né? E dentro disso ele se apaixonou por essa área e foi estudar design aqui no Brasil ainda, porque agora ele está, estou falando diretamente com ele da Itália, lá são 6 horas da tarde. E ele começou a fazer aqui no Brasil no IED e depois foi se desenvolvendo, foi ganhando mercado, ganhando mundo aí, tá hoje na Itália há 5, 6 anos, né? Pelo que você falou. Exatamente. E, pô, muito legal. Então vamos trocar uma ideia e vamos entender um pouco como é que é esse olhar. De quem estava aqui no Brasil, teve duas possibilidades de dois tipos de profissão. Eu acho isso bem legal. Elas convergem bastante. Inclusive o trabalho de conclusão de curso foi em cima da junção das duas coisas. Fez o projeto do caralho. Nascido em São Paulo, Luiz Otávio tem mais de 10 anos de experiência como designer industrial, tendo trabalhado inicialmente como consultoria, se aventurando em uma variedade de produtos, desde mobiliário, à ventilação e ao mundo da linha branca. Nos últimos 5 anos, tem se dedicado à função de designer como ponto estratégico, seja no âmbito da mobilidade, através do seu trabalho dentro do grupo Piaggio, seja como parte do time de inovação da Moleskine, ou mesmo como professor no Master em Inovação, Estratégia e Design de Produtos do IED Milão, onde se formou em 2017. E aí a gente vai trocar uma ideia com ele para entender, pô, por que ele realmente saiu do Brasil? Qual que foi a intenção? E quais foram as buscas? O que ele percebe de coisas boas e ruins dentro do design no Brasil? Já que muita gente fala, ah, no Brasil não tem oportunidade, eu tenho. Como é que funciona isso? Então estamos conversando com um monte de gente aí ao longo do mundo. E vamos que vamos, Luba, valeu aí por ter aceito, cara, e finalmente consegui marcar com você, né, velho? Finalmente, Ruki, obrigado mais uma vez pela oportunidade dessa conversa. É sempre bom poder trocar uma ideia contigo, reviver alguns momentos do passado que a gente conviveu juntos. Mas, sim, são dez anos que eu estou na profissão, como você mesmo disse, e eu me reinventei não só uma vez com a mudança de carreira para a gastronomia, mas até mesmo dentro do design. Acho que a gente, como você disse, faz parte de uma profissão que é muito mutável, e que cada dia tem uma revolução diferente acontecendo, e é inserido em até mesmo coisas que são completamente diferentes do que era o design industrial de 20 anos atrás. E parte da minha trajetória foi muito em função disso, em função de estar sempre buscando algo que nem mesmo eu sei, sabe? É um pouco uma inquietude constante que eu sempre tive. Até mesmo quando eu estava fazendo gastronomia, quando trabalhei em gastronomia, a gente se conheceu em 2008, que eu trabalhava no Senac. 2008, 2009, que eu trabalhava no Senac, e depois fui fazer o IED. Na verdade, você foi um dos responsáveis por... Eu estava na beira do precipício, pronto para me jogar, o Hulk foi aquele que deu o empurrão final. Não olho mais para trás, no sentido que... Acho que, em termos de carreira, é uma carreira que se encaixou muito bem com o meu jeito de pensar e o meu jeito de ver o mundo. Uma coisa foi levando à outra, e hoje estou aí mais de 10 anos de carreira, nos últimos 5 aqui na Europa. e não sei o que vem pela frente. Nem quero saber, né? Aos poucos eu vou ver, exatamente. Não quero nem planejar. Cara, e daí você pode até perguntar, né? Como é que... Essas coisas de network e tal, eu acho super importante, a gente comenta bastante, né? Como é que a gente se encontrou nessa história toda? Muito engraçado, né? Talvez o Luba não tenha falado por respeito e tal, mas o que aconteceu é... A minha ex-mulher, né? Ela estava no direito, e daí ela estava muito infeliz nessa coisa do direito, já fazia 8 anos que ela trabalhava com isso, e ela sempre teve vontade de fazer coisa de cozinha, né? Gastronomia, né? Gastrologia e tal, que o termo seria, virar uma gastróloga. E daí a gente procurou junto, ela achou lá no Senac, né? E aí foi fazer gastronomia lá. Foi aí que eu encontrei o Luba. E o Luba, na verdade, você era professor deles, né, cara? Eu era professor assistente no Senac, né? Professor assistente. Porque eu fiz o Senac, eu saí do colégio, do ensino médio, me formei e fui fazer gastronomia no Senac. No meio do curso, fui fazer uma especialização na França, voltei para o Brasil. Sim, verdade, pode escrever. E depois de formado, fui trabalhar na mesma universidade que eu tinha me formado, como professor assistente. Um dos monitores, que a gente chamava, né? Então, eu dava suporte aos professores durante as aulas práticas dos cursos de gastronomia dentro do campus do Senac de Santo Amaro. E foi ali que eu conheci a lei, e depois comecei a frequentar um pouco do... não só do ciclo de amizades, mas também do Hulk, e acabou que uma coisa levou à outra, e entrei no mundo do design muito com a ajuda e suporte do Hulk, e uma coisa levou à outra. E agora são mais de 10 anos que a gente vem... Eu, na verdade, já considero que você está 13, né, cara? Considerando os 3 anos... É, porque eu vim no IAD em 2009, então meu passo, meu pé dentro do mercado do design foi em 2009. É, porque é legal a gente comentar isso, porque isso é uma grande transformação que até eu comento muito, né, cara? Eu falo muito sobre a crítica de, de repente, você terminar o colegial e já ser forçado a fazer uma faculdade por causa dessa busca que não está muito clara, né? Dessa... A gente se conhece muito pouco com 17 anos de idade. Muito pouco, cara. Está começando a descobrir, tipo, que você tem uma certa liberdade, daí às vezes a faculdade é mais para falar sobre essa liberdade do que para você ter uma coisa assertiva, assim, na escolha profissional. Tanto que a gente pega muito aluno, né, que começa, assim, tipo, eu pego muito aluno que sai do colegial, e tal, e é muito, assim, é gritante, né, a diferença, que é as perguntas do tipo, o que vai cair na prova, o que não vai cair e tal, né? Umas coisas, assim, que você fala, meu, não é bem assim que funciona. E o Luba, assim, como outros que tiveram também, porque lá o IAD tem uma coisa interessante, que vem muita gente de áreas muito distintas, né, fazer, foi, assim, está muito claro de que, cara, eu gostei disso, isso me interessa, quando a gente fala sobre essa conexão, foi interessante, porque ele foi me perguntar o que que era, entendeu como é que funcionava design, e falou, cara, eu acho que... eu acho que dá um jogo, eu gosto dessa história, então, era muito mais claro, é, é, para ele, para muita gente que, que começa, que, que já, já começou alguma coisa, está muito mais claro saber como vai começar, para que, para que lado vai, sabe? Então, não está preocupado se vai ter nota para passar de ano, mas está preocupado, pô, essa linguagem é legal, porque, isso aqui eu posso usar para o resto da vida, isso daqui é interessante para a minha, para a minha carreira, para o meu negócio, e assim por diante. E foi assim que a gente acabou, é, entrando, então, isso era uma coisa bem legal, ele, foi um cara que eu acompanhei nesse sentido, que ele era de uma outra área, veio, acho que foi, foi o único, assim, mais forte, que eu acompanhei mesmo, e que era, era muito claro que, assim, a escolha da segunda faculdade, não foi uma escolha, ah, vou fazer design, vou ver o que dá, falar, caramba, eu acho que isso daqui, tem a linguagem que eu estou precisando, tem a linguagem que eu acredito mesmo, tem essa busca, que ele comentou logo, é, no começo do, do, do podcast, né? Cara, agora, essa mudança de áreas, né? Mudança, não só de profissão, mas mudança de país, por que essa escolha da mudança de país, é, é melhor, aí o design é mais reconhecido aí, como é que funciona essa história? Bom, antes de mais nada, a mudança de país, veio, por uma oportunidade, pura e crua, na verdade, tinha, eu tinha voltado para o IED, para fazer equivalência, para ter o diploma do MEC, então, eu precisava fazer algumas horas, e isso me permitiu, concorrer a uma bolsa de estudos, e, eu concorri para uma bolsa de estudos no IED aqui de Milão, para fazer uma pós, é um master em estratégia, inovação e design de produto, e acabou que eu fiz todo o processo seletivo, seleção de portfólio, etc., faz prova, entrevista e tal, e acabou que eu consegui uma das bolsas do master, e vim para cá, mas já era uma coisa que eu já tinha a intenção de ter uma profundidade maior, de conhecer um pouco mais de como é o mercado europeu, como é o mercado gringo mesmo do design, porque eu trabalhei por sete anos com o André Marcolino, que já esteve aqui no podcast com você. É, já teve, foi professor do IED, trabalhou anos e anos na Mab e tal, é um cara... Sim, sim. O André é praticamente a... Hoje é um... Acho que é uma das pessoas que tem o maior background de design de linha branca no Brasil. Eu trabalhei com ele em consultoria por... Desde 2012 até 2017, quando eu ainda estava aqui. Eu continuei trabalhando para ele daqui, fazendo trabalho remoto. E a verdade é que em todo o processo do meu trabalho com o André, eu sempre quis ter uma profundidade maior com relação ao papel do design dentro de um ecossistema como uma empresa. A necessidade que eu tinha era de entender se aqui na Europa, ou na Europa que é talvez um dos pontos mais evoluídos nesse sentido, se o design poderia fazer parte de uma parte... como se fosse a parte de decisão da empresa, o decision-making process, se o design fizesse parte disso. E a verdade é que o master que eu fiz, ele me permitiu, me deu instrumentos para fazer parte desse grupo seleto de diretores, etc. Que é uma coisa que no Brasil tem, mas tem pouco. Não são todas as indústrias que tem. Normalmente é muito verticalizado no design como estilismo. Ainda está mudando agora, principalmente com a parte digital. Mas, mesmo assim, no Brasil ainda é muito enraizado o design de produtos. que é o design que eu me apaixonei, que é o design que eu amo fazer, que é ligado ao produto tangível, ele, no Brasil, tem uma certa limitação. Porque ou você vai trabalhar em uma empresa como automobilística, ou é linha branca, ou é mobiliário, e fica um pouco nisso. E eu não estava satisfeito com esse cenário. Então, eu resolvi meio que, botei, fiz all in, e joguei todas as fichas nesse master. E acabou que uma coisa foi levando à outra, e foi meio que um efeito dominó. Eu fiz o master, o master me permitiu fazer o estágio, o estágio virou trabalho, e agora eu já estou no segundo trabalho efetivo aqui na Europa. E meio que, entrei como designer industrial no master, saí como parte de um time de inovação estratégica dentro de uma empresa automobilística. Qual empresa foi? Foi da mesma? Exatamente. Eu trabalhei na Piaggio por quatro anos. E dentro da Piaggio, no time de estratégia de inovação da empresa, ou seja, eu não colocava a caneta no papel para desenhar nada. Eu desenhava pesquisa. Sim, sim. Agora, no Brasil, está tendo muito mais atenção e muito mais procura por serviços desse gênero. Mas, quando eu saí, o Brasil tinha muito pouco. Não, nem sonhava. Nem sonhava nisso. Muito pouco. Nem sonhava. Quem fazia, normalmente, são institutos de pesquisa, como Ipsos, Cantar, etc. Mandala, Boxing, 23. Mas, estúdios, exatamente. Estúdios de design que eram dedicados para isso, praticamente não tinham. E era uma coisa que eu queria explorar. E o master me deu não só a ferramenta para fazer isso, de pesquisa etnográfica, secundária, primária, etc. Mas também me permitiu entrar dentro de uma empresa como a Piaggio e fazer isso como trabalho por cinco anos, quatro anos. E, dali, meio que me reinventei mais uma vez. Então, atualmente, eu faço parte do time de inovação dentro da Moleskine. Mas eu faço praticamente o trabalho de marketing de produto mais do que design puro. Como eu sou um pouco enxerido, na verdade, eu faço um pouco dos dois. Eu fico meio que entre marketing e desenvolvimento de produto, que são os dois times que tem dentro da empresa. Não tem um time de design dentro. Mas eu sou, atualmente, a única figura que é responsável por ser um pouco híbrida nesse sentido, de pensar nos produtos um pouco mais como uma visão estratégica da empresa. Cara, isso é muito louco, né? Porque a gente está discutindo muito no Brasil, né? E é engraçado, porque isso é que você falou um negócio bem delicado, né? Você vai trabalhar com produtos no Brasil, ainda se coloca em umas caixinhas, e realmente, além de se colocar em umas caixinhas, você tem muito essa visão ainda piramidal de algumas estruturas, né? Então, a decisão do desenho, a decisão de algum projeto, ela vai ser tomada por um cara que está acima, né? Na questão de ordem, de ordem de comando. De hierarquia. De hierarquia e ordem de comando e tal. Só que o mais engraçado é que, geralmente, essa pessoa que está acima, ela não é a pessoa adequada para tomar... Não tem embasamento. Embasamento para tomar, entendeu? Então, assim, ela vai muito, a gente percebe muito ela indo pelo gosto dela, e pelo gosto dela tomando a decisão emocional, né? A gente sempre fala sobre o lado racional, que às vezes as empresas acham que é racional, mas elas não são. Porque se elas fossem racional, ela fala, pô, tem um cara abaixo, abaixo só em relação à hierarquia, tá? Tá um cara abaixo, que é o designer, geralmente, ali pensando e tal, que ele já pensou todo esse processo. Então, o que eu preciso analisar, se o que ele pensou como processo faz sentido na empresa. E muitas vezes o cara não analisa assim, ele analisa o que ele quer. Ah, não, mas eu não acho legal. Fala, tipo, mas você não tem que achar ou não, né? Porque a pesquisa está vindo de encontro. Então, isso é um negócio bem delicado. E daí acontecem duas aberrações, né? Dentro do design no Brasil. Ainda acontece um pouco, né? Que é... Uma delas é, o cara achar que você só vai fazer a casquinha, vai fazer a parte básica. Eu estava outro dia até com um cliente tentando discutir com o pessoal de estratégia deles. Falando, cara, você não está entendendo. A gente não faz desenhinho, né? E daí ele entendeu que eu não fazia desenhinho. Só que agora o cara fica me perguntando até o parafuso que vai. Fala, cara, mas não sou eu que determino o parafuso. O que determina é o cara da montagem. O que eu posso determinar é o tamanho desse parafuso. Agora, o parafuso que vai, não sou eu que vou determinar. Ou o cooler de ventilação, não é comigo porque já está resolvido com o pessoal do sistema interno. Está ali, é aquele lá. Não, mas está certo que eles mandaram? Meu, foram eles que fizeram o teste, não eu. Entendeu? Tipo, é muito louco que daí funciona esse radical. E uma descrição que é muito louca que você contou aí para a gente e que a gente viu isso na Tati também, que nos Estados Unidos trabalhou para caramba e algumas pessoas que trabalham fora do país, que o grande ponto nevralgico é assim, parece que a partir do momento que você pega a profissão de design, que a gente sabe que é projeto de fato, e mostra que você tem uma capacidade de entender aquilo, de praticar essa profissão de uma maneira adequada, de fazer realmente melhoria nas empresas. Fora, as pessoas não questionam tanto se... Mas o certo não é você fazer desenho, não fica esse questionamento idiota. Fala, porra, que legal. Ele é um designer que está indo para o lado de pesquisa. Ou é um designer que vai mais para o lado de análise. E encontra possibilidade de crescer em várias empresas e de várias formas diferentes, que é o que o design permite. Tipo, você pode ser um puta cara de pesquisa, ou um cara de desenho espetacular, ou qualquer coisa assim. E no Brasil ainda tem essa trava. A partir do momento que você fala que você é designer, é mais ou menos igual achar que engenheiro só sabe fazer cálculo, sabe? É meio por esse lado. E a gente vê que o crescimento, tipo, teu ou o crescimento dessas pessoas que vão para fora, ele é mais rápido em relação ao reconhecimento da profissão quanto profissão. É óbvio que você vai ralar para caralho, isso nem vou discutir, né? Ralar para caralho, mas as pessoas sabem o que você é e o que você tem capacidade para fazer. Elas não ficam questionando a cada passo se você sabe que você está fazendo aquilo lá que você está fazendo, né? Isso é um fato, né? Aqui no Brasil é bem mais complicado, né? Sem dúvida. Acho que a grande diferença é que aqui tem um sistema que é, pelo menos, o que a gente sempre tenta se construir como dentro do Master, que é uma coisa que até falo para os meus alunos, porque é uma coisa que a gente acabou não citando. Hoje eu dou aula. Sim, verdade, verdade. É que está lá no currículo. Esse ano vai ser meu quarto ano dando aula no mesmo Master onde eu me formei aqui. Caralho, caralho. Porque a gente martela muito, durante o Master é de virar uma pessoa em formato T. Isso. Que é uma pessoa em formato T. Que tem uma verticalização muito grande, uma especialização muito grande em um tópico específico, que no caso é o design industrial, mas que tem uma visão, tem um lado transversal muito importante, que é de, ok, eu conheço todo o mecanismo da empresa e eu consigo navegar pela empresa de uma maneira muito mais tranquila. Tanto que hoje eu trabalho com Excel, que é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida profissional. E hoje eu tenho que fazer praticamente todo dia, porque eu faço análise da performance dos produtos que eu coloco no mercado. Então, acaba que você como designer, acho que a grande sacada do ser designer é que a gente aprende a aprender. Sim. Acho que é o ponto mais vital da nossa profissão, porque hoje você está desenhando uma caneta, amanhã você está desenhando uma geladeira, você tem que aprender muito rápido sobre aquele mercado e você tem que absorver muito. Então, você não passa perrengue se você quer exercer a tua função mais vinculada a uma parte de pesquisa ou você quer exercer a tua função de um lado um pouco mais estratégico dentro de um ambiente de marketing. Você consegue muito bem ser uma figura muito mais mutável do que outras profissões permitem. E ser essa figura em formato T é essencial para fazer esse trabalho. Sim. Sim. É, a gente chegar nessa gestão aí do T que é justamente isso, né, cara? É um negócio importantíssimo que você colocou, porque é uma coisa que já vem sendo discutida há um tempo e o que é, assim, né, a gestão em T de um jeito mais leigo. Cara, você sabe que ponto que você está, você sabe o que você precisa fazer, só que você sabe também que para você tomar certas decisões e fazer escolhas adequadas projetualmente ou para projeto ou para pesquisa ou para análise você às vezes depende de um outro setor da indústria, da empresa ou até de um cliente de alguma coisa assim. O design é como gestor e aí é que a gente fala, por isso que a gente fala que design é projeto. Então, o projeto, o que o projeto pede? Muitas vezes o projeto pede o que eu vá falar agora com o cara da produção. Porra, mas ainda o desenho não está pronto. não importa, eu preciso falar com o cara da produção para entender se vai atravancar alguma coisa lá na frente para poder realmente resolver ou um problema de construção ou um problema projetual ou qualquer coisa assim. Essa é a verdadeira característica do design, né? Que é justamente essa gestão. Então, o cara ele para num ponto e fala, meu, deixa eu falar com tal pessoa ou agora é momento de eu falar com o fornecedor ou agora é o momento realmente de eu prototipar ou agora é realmente sentar e desenhar alguma coisa ou fazer uma pesquisa, uma segunda, terceira, quarta pesquisa de levantamento, né? Isso eu acho que é uma coisa interessante. E é legal porque está dentro das profissões mais contemporâneas, as profissões que estão exigindo essa validação de problemas complexos, né? Essa análise de problemas complexos de uma maneira muito mais dinâmica. A nossa profissão já tem há um tempo isso, ela foi, ela surgiu desse jeito e eu acho que a maioria das empresas já estão, pelo menos fora do país, já estão começando a entender isso muito claro. Já estão começando, não, já tem isso muito claro e vezado na estrutura. Agora, você não acha também que o que acontece no Brasil é uma questão de protecionismo ou é posição? Quando a gente fala de empresas multinacionais dentro do país ou empresas multinacionais fora, você acha que tem uma grande mudança em relação ao olhar ou o que determina essa escolha para que lado correr, entendeu? Para ser bem sincero, acho que é um pouco ainda cultural do Brasil. Ainda tem, está mudando, eu vejo, pelo menos das minhas interações, não só com o IED e em São Paulo que eu tive algumas oportunidades de dar aula, mas também com a plataforma eu estou dando aula de um módulo específico voltado para análise de mercados e tendências na Aprender Design, não sei se você conhece, é uma plataforma online de... Conheço, conheço. Conheço, legal. Conheço para design. O que eu estou enxergando é que está tendo uma mudança maior em direção ao design como instrumento e ferramenta não só de embelezamento das coisas, mas de exatamente... Aqui a gente brinca que design divide a palavra design de decodificação de sinais. Ah, que legal. A gente é decodificador de sinais, a gente é um pouco tradutor das coisas que estão acontecendo no mundo e acaba capturando isso e conectando os pontos para trazer alguma coisa que seja... que traga valor para a humanidade de uma certa forma. E é um pouco do que você falou e eu acho que é uma correlação muito direta com a tríade do breakthrough model, não que tem que ser factível, viável e desejável ao mesmo tempo. Você não pode saber, você como designer, não pode saber só se é desejável, ou seja, a parte do fazer o belo, mas você tem que também entender se a empresa que eu estou trabalhando consegue produzir isso e se é viável para o modelo de negócios que eles têm. Então, tudo isso é meio que nosso trabalho como ente da inovação dentro das empresas acaba trazendo isso muito presente. E eu acho que no Brasil está mudando isso, se você olha empresas como Natura, Ambev, todas as montadoras, todas com uma visão muito... A Ford já teve uma reestruturação pensando nisso. Aquela coisa que a gente estava discutindo até com o... Brastemp, Consul, todas eram muito centradas no usuário. Infelizmente, eu entendo que a maior parte das empresas brasileiras são, na verdade, de médio e pequeno porte. Isso. E quando é assim, o cara tem... O dono da empresa tem que decidir se eu vou colocar esses 20 mil reais para produzir, para comprar mais uma máquina para produzir mais ou se eu vou investir numa empresa de design que eu não sei qual vai ser o retorno do investimento. que essa é a grande chave que a gente tem no Brasil de bloqueio. Esse é o grande bloqueio, o grande obstáculo. O dinheiro que eu estou investindo no design, ele vai se pagar no longo prazo, no médio prazo, e acaba que é complicado convencer porque, no final das contas, é tipo um leap of faith, no caso, né? Eles têm que meio que acreditar numa coisa que não é nem real. você, como designer, você já está visualizando, você já está fazendo 3D, você já está fazendo o sketch, você está fazendo todo o modelo de negócios, do serviço, está fazendo toda a parte de análise de produção, investimento do molde para fazer a injeção, enquanto que o dono está querendo saber o quanto isso vai me custar. porque era essa a grande dificuldade que eu via no meu trabalho com o André. Ok, eu pago para vocês fazerem uma coisa, mas eles ficam meio que sem ter a certeza de que aquele investimento, o ROI, o Return of Investment, vai valer a pena. então, eu acho que essa é um pouco a diferença da cultura no Brasil, porque tem uma pulverização muito maior de pequenas e maiores empresas que não tem uma crença com a cultura, com o trabalho do design. Eu acho que, e na Itália, eu estou em um dos espaços que ainda tem um pouco disso, se você olha, não são todas as empresas e tendo trabalhado no IED, no Master, que é estruturado em parceria com empresas, não são todas as empresas que querem fazer a parceria porque não sabem exatamente qual é o benefício, qual é o valor agregado que vai trazer nesse trabalho. Mas, em compensação, tem outras que investem tudo, porque acredito que faça verdadeiramente a diferença. Não só o trabalho do design como o trabalho efetivo, mas também da interação de contaminação de outras áreas e de uma renovação de ideias que podem acontecer através dos projetos desenvolvidos com um designer em si, numa empresa que muitas vezes não tem isso dentro. eu acho que você estava comentando isso aí até levantar essa questão, mas na verdade quando a gente olha para os países você vê que o grande fomento de crescimento de vários países são as pequenas e médias empresas, elas que geram muito mais o PIB, geram muito mais a economia, elas giram essa economia, quando a gente pensa em faturamento, em coisa dentro da própria da própria do próprio país, e as multinacionais elas já estão mais centradas entendendo que elas têm que fazer uma linguagem mais mundial e tal, não sei o que lá, mas eu acho que você toca num ponto quando a gente fala de estratégia, de negócio, de entendimento que a minha dúvida é a seguinte, você que trabalha mais nessa área eu acho que você pode até esclarecer de uma maneira interessante isso, eu acho que falta muito dados e informação, tanto das empresas elas darem esses dados, quanto dos designers conseguirem gerar esses dados, e às vezes é por falta da empresa conseguir dar, para conseguir ter índices, ter informação de quanto melhor o crescimento quando você insere dentro da sua cultura um tipo de profissional que é o profissional do design voltado para essa parte de inovação, quando a gente fala de inovação, ou de inovação, ou de novos produtos, não importa, ou de pesquisa, não importa, porque eu sinto que é muito difícil para o empresário ele entender o seguinte, tá, estou contratando você para fazer um projeto, uma coisa que eu percebo que é um problemaço, é que as empresas falam, pô, mas eu estou investindo em você, sei lá, 30, 40, 50 mil em você para fazer isso, você está falando que é investimento, mas o quanto você está melhorando, como a gente não tem parâmetros do que era, e depois mostrar o que foi, o cara ele não consegue perceber que existiu realmente uma melhoria naquilo, o que ele percebe é simplesmente que ele gastou 50 mil, você gastou 50 mil, que a gente está falando que é investimento, mas você deixou de gastar, você deixou de perder 300, 400, 500 mil, porque a gente melhorou muito da otimização do seu projeto, e agora esse retorno está sendo justamente você não ter mais problema na produção, problema no extravio, problema na montagem, um monte de coisa, até estratégia, até na distribuição e tal, você não acha que também isso que faz muita falta, o fato de não ter dados anteriores, ou as empresas não estarem organizadas desse modo, quando a gente fala de empresas pequenas e médio porte, você não acha que isso prejudica porque lá na frente o cara só olha o quanto ele gastou com você, e não o quanto ele economizou, porque eles não têm parâmetro anterior? Talvez, eu acho que na verdade faz parte do nosso trabalho criar esse banco de dados, entrar numa empresa e entender exatamente qual é a situação atual para poder projetar algo para o futuro, no sentido que não só entender o impacto na cadeia de produção que você tem atualmente, mas se você consegue justificar para o cara que está te pagando que, ok, se você investe 30 mil, eu estou te criando um produto novo, qual é a oportunidade de negócio que tem nesse produto? Ou seja, qual é o tipo de usuário que eu estou, qual é o público alvo que eu tenho? É um público alvo completamente novo para o meu cliente? É um público alvo completamente novo, qual é o potencial de penetração de mercado desse produto? Quais são os números que a gente pode extrapolar com relação a isso? Tudo esse é um trabalho que, na verdade, o André faz muito bem porque ele é uma pessoa que pensa muito nessa parte estratégica do impacto que o design pode ter e foi um grande legado que eu peguei dele e eu acho que são poucos os designers que começam a pensar em números que começam a entender um pouco mais ok, vocês estão me contratando para redesenhar essa estante para vocês qual é o volume que vocês fazem atualmente? Qual é a penetração de mercado que tem? Qual é o market share? Tem algum competidor que vocês estão querendo alcançar com esse produto? Tem algum algum quais são os qual é a moldura que não pode ser retirada? Então, toda essa parte de análise que vem muito da que eu adquiri com a minha herança da pesquisa eu acho que serve como KPI serve como Key Performance Indicator para justificar o investimento da empresa. E a verdade é que no Brasil não se tem tanta cultura de mostrar para a empresa o quanto ela está gastando e o quanto está gerando. Porque se você faz essa análise e consegue entender que ali tem oportunidades para ou se gastar menos ou se fazer mais dinheiro você já consegue justificar o investimento do teu trabalho. E acho que faz um pouco é um pouco acho que a gente tem que pegar a responsabilidade para a gente no sentido de ensinar o interlocutor que está da outra parte que acho que é um dos grandes problemas que a gente tem normalmente na questão do ensino do design é a falta de conexão criar empatia com a pessoa que está do outro lado a gente normalmente chega para uma apresentação e fala olha que coisa bizarra de linda que eu fiz olha maravilhoso custa menos vai não é assim que ele está pensando ele está pensando mas isso daqui vai me gerar vai me gerar lucro isso daqui ok ele está me está economizando aqui mas ele está pedindo 50 pau eu hoje tenho 50 pau mas eu posso fazer mais 10 10 produtos assim em vez de investir nele então são todos esses equilíbrios que a gente que pelo menos na minha época que eu estava no Brasil e que eu estava trabalhando com isso eu não fazia esse trabalho de uma análise profunda de ok para onde que o business está indo para onde que o negócio está indo para onde que a empresa está indo qual é a visão da empresa para onde vocês querem ir vocês estão com um público alvo específico qual é o potencial desse público alvo para esse mercado em que eu estou atuando eu estou fazendo uma embalagem de shampoo como que vai ser qual é o usuário para quem eu estou fazendo mas você está pescando esse usuário com algum produto atualmente se sim não vai canibalizar quando eu colocar mais um então toda essa essa análise do negócio tem que ser feita e eu acho que quando a gente faz com uma visão do designer a gente abre os olhos da empresa para algumas coisas que eles muito provavelmente não estavam enxergando antes então eu acho que é que é um pouco do nosso trabalho evangelizar o design de certa forma de propagar uma visão do designer não só como a pessoa da sacada aquele que entra com um óculos de marca vestido de preto com gola rolê e o new balance no pé como o Steve Jobs porque a gente em Deus o Steve Jobs mas é de chegar para uma empresa preparado com uma análise dizendo filhão está vendo a tua empresa ok e mostrar para a empresa quais são os problemas e elencar para eles e falar está vendo esses problemas aqui que eu identifiquei você concorda comigo que você tem esses problemas vamos resolver esses problemas juntos ó tem essa solução aqui essa solução aqui pode te trazer uma marginalidade mais alta pode trazer um público alvo que hoje você não alcança então são todos esses esses parâmetros que a gente acaba consegue medir através das oportunidades que a gente tem talvez não necessariamente com números precisos porque não tem um relatório do mercado porque não tem isso porque não tem porque demora um tempo você gerar um relatório essa que é a verdade sem dúvida sem dúvida mas hoje em dia com acesso à informação você entra você entra no Instagram e você olha o competidor ah o competidor tem 20 milhões de seguidores ah se eu pegar 10% desses 20 milhões de seguidores olha o potencial do mercado sim então você começa já vai começando a ver onde é que você tem o Blue Ocean o Red Ocean de todo isso exatamente e aí você consegue entender qual é onde podem estar as oportunidades pra você fazer um serviço novo fazer um produto novo então tem algumas áreas que você consegue identificar simplesmente da análise dos competidores e nada completamente fora da casinha surreal né cara não é abrindo o Instagram é olhando os preços dos competidores e entendendo onde estão as lacunas e aí cara desculpa te interromper mas aí a gente chega na grande questão né esse é o trabalho do olhar do design né exatamente o design sim ele é preparado tá pra ter um olhar diferenciado pra analisar as coisas que é a análise qualitativa não importa se seus dados são quantitativos claro que a gente escute sempre como é que eu transformo um quantitativo em qualitativo né tipo não quer dizer que eu tenho que fazer qual o tempo todo mas eu tenho tantos dados quantitativos como eu vou interpretar aquilo em qualitativo como eu vou entender quais são os valores que tem por trás daquilo como é que eu vou interpretar aquilo de acordo com os dados que se tem eu acho que o grande ponto né quando a gente fala da educação do design em si eu acho que é esse né primeiro alguns lugares que estão muito travados nessa história do design industrial que eu acho que já foi há muito tempo e a outra coisa é de cara o que tem que se treinar é olhar sobre possibilidades os dados que se tem acho que a inovação tá aí a inovação não tá em você fazer um produto totalmente novo né um produto ai nossa nunca vi na vida né é você resolver muito bem o ordinário e transformar em extraordinário né com dados com números às vezes você só analisando um posicionamento uma montagem alguma coisa dentro da própria empresa você consegue achar inovação e daí você vai tomar a decisão de qual tipo de inovação vai ser olha pelo que eu tô vendo de dados e um monte de coisa eu acho que é melhor a gente realmente reformular desenho que é o que a maioria acha que é pelos dados é melhor você botar em outra indústria pra produzir cara que você vai ter uma economia absurda ou cara tá vendo tem um público que tá sedento pelo seu produto e meu se você vou fazer uma coisa escrota aqui se você pintar de rosa você já conquista esse produto então tipo tá vendo é um olhar aguçado pra isso pra entender os dados não secos né pra entender como eles podem trabalhar a favor da empresa e do mercado que você tá analisando eu acho que esse que é o grande trabalho do design é aqui que a gente provoca inovação e essa que é a confusão que as pessoas acham tipo quanto mais diferentão quanto mais esquisito quanto mais nossa surreal a forma em si agora eu tô inovando às vezes não às vezes a inovação tá em inverter um produto em pensar uma nova estratégia em pensar um nova um posicionamento até mesmo em trocar um material né cara depende muito dessas análises acho que o papel do design é saber fazer essas análises pra saber onde mexer né sem dúvida eu acho que esse é o grande papel de um instrumento que hoje ficou banalizado que é o double diamond a estrutura do duplo diamante ela tem ela foi feita por um certo motivo que é a dupla divergência convergência acontece porque você começa a entender um pouco mais sobre aquele mundo no primeiro diamante então você vai pesquisar sobre tudo e isso inclui mercado tendência marca e usuário você vai entender muito em profundidade esses quatro temas e ali você vai começar a decodificar os sinais e começar a conectar os pontos pra entender qual que é a moldura do problema que você quer resolver porque a partir do momento que esse olhar do design essa tradução do que do que é o quantitativo em qualitativo quais são os valores que eu quero colocar no produto ou no serviço ou na experiência enfim do futuro vão servir de alimentação pra criatividade não ser a criatividade artística sim se eu virar pra você e falar ah me desenho uma caneta te dá um bloqueio automático porque não é ok que tipo de caneta você quer pra quem que eu tô fazendo essa caneta que material que ela tem que ser qual é o mercado dessa caneta qual é a marca que essa caneta vai ser qual é o usuário quais são os valores desse usuário você começa a colocar se impor um monte de perguntas pra poder não desenhar só mais uma caneta mas desenhar uma caneta que tenha sentido desenhar uma caneta que tenha um lugar no mundo e que exista por um certo motivo porque a gente já tem produto demais no mundo sim e a gente não faz nada que tenha valor pro usuário final fica muito complicado seguir adiante então e aí eu entro num questionamento que eu até pra te perguntar pra te provocar mesmo dentro disso Luba e é cara a gente precisa de mais produtos no mercado pra ser bem sincero eu me pergunto isso todo santo dia acho que é a grande cruz que eu carrego como designer porque eu me pergunto se que é a grande frustração que eu tenho como profissional é qual é o benefício que eu tô trazendo pro mundo e acho que é essa a grande falha do sistema que a gente vive atualmente e é por isso que eu tento minimizar isso criando o frame correto se eu consigo entender o que que o meu usuário valoriza o que que o meu usuário tá precisando qual é o problema que ele tá enxergando na interação com o produto que eu tô fazendo a partir do momento que eu tenho esse entendimento profundo de ok tem um problema que eu tenho uma resposta para a partir dali o que eu criar vai ter um impacto positivo na balança porque no final das contas vai estar respondendo uma aflição um anseio uma preocupação um desejo vai estar respondendo valores que uma pessoa do outro lado tem porque se eu não fizer esse trabalho de análise eu vou estar simplesmente vomitando produto no mundo que não precisa de mais coisa e acho que é por isso que tantas marcas têm uma conexão tão grande com os usuários no final das contas porque conseguem criar a resposta para esses anseios esses medos essas dificuldades que as pessoas estão tendo e é legal porque às vezes elas conseguem provocar isso a gente sabe não necessariamente criando mais produtos mas criando um vínculo real a gente tem a gente teve aí uma crise durante um período talvez até 2010 talvez um pouquinho antes que foi a porra do storytelling o storytelling mal contado o storytelling daquele jeito olha como eu sou uma empresa amiga diferente de uma mudança eu acho que no comportamento de consumo talvez dos milênios e até os antecessores antecessores não os que vêm ainda os que estão vindo ainda que foi a percepção que o que essa marca vende se ela tem se ela se ela conversa com os ideais que eu acredito que a gente fala muito sobre a marca espiritual que a gente fala muito sobre cara que daí começam a surgir de fato uma coisa que é bem diferente do storytelling tem gente que confunde que é o manifesto olha ainda tem umas empresas que eu já vi que estão abusando desse manifesto fazendo merda mas assim o manifesto real que é quais são os ideais do que a gente acredita então as pessoas começam a entender o que as empresas querem o que elas apostam e acreditam e aí sim elas veem se aquilo faz sentido para a jornada delas jornada que eu digo jornada de vida mesmo né então assim essa empresa realmente ela colabora com isso vale a pena eu consumir porque eu estou entendendo que não é só a caneca que eu estou consumindo mas é como isso está sendo feito eu acho que a gente está conseguindo os 10 anos para cá queira ou não queira né já botar na cabeça do consumidor que o impacto de um objeto não está limitado a ele mesmo a descartabilidade não está limitada aonde é que eu vou jogar isso daqui para onde vai ser descartado mas espera aí como é que cheguei até isso né que é uma uma grande questão e daí a gente chega muito nesse ponto da do discurso como dentro disso né que eu achei que foi muito bem colocado por você como a gente faz para mostrar para as pessoas se elas precisam consumir ou não porque tem uma questão também do mercado querer empurrar coisas e trabalhar muito com esse desejo porque existe uma grande diferença grande questionamento que falam para a gente é ah mas vocês criam um produto que as pessoas nem sabem que querem mas aí você cria um problema que não existia não é bem por aí né a resposta é não criar esse problema que não existe é resolver coisas que realmente já estão presentes e a gente vai bater de frente justamente com a empresa né como é que eu provo para uma indústria para uma empresa que ela vai lucrar vai continuar lucrando sem necessariamente ter que vender um ativo diretamente ou seja é produzir mais uma caneca vai fazer você vender não cara é às vezes você se posicionar no mercado é às vezes você fazer mostrar quais são as questões que estão envolvidas para a produção disso que vai fazer as pessoas consumirem mais você e não necessariamente consumir o produto mas consumir os ideais entender que você faz sentido para a vida delas sem dúvida acho que Netflix é um grande exemplo disso porque para quem não sabe Netflix inicia como distribuição de DVD em casa isso fita cassete eu acho que era fita cassete fita cassete depois DVD era um competidor do Blockbuster então você tinha uma subscription e você recebia DVD uma vez por semana uma vez por mês enfim a verdade é que hoje é completamente desmaterializado e o conteúdo é completamente digital mas a verdade é que foi responder a uma necessidade de uma imediatez que antes não era percebida que era eu quero ter um conteúdo exclusivo eu quero ter um conteúdo imediato e a tecnologia não tinha chegado a um certo ponto então tem também outras questões porque a gente está em constante evolução a tecnologia permite com que a gente tenha uma conexão cada vez mais rápida 5G está chegando etc e acaba que é a conexão dessa linha temporal com a necessidade do usuário e as mudanças de comportamento tudo isso é analisado e acabam fazendo com que cases de sucesso aconteçam iPhone não foi o primeiro smartphone sim mas foi muito melhor sucedido do que qualquer outro telefone sim simplesmente porque estava respondendo as exigências que estavam emergendo que estavam vindo à tona já de uma problemática que se tinha com Blackberry que se tinha com 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 todos os outros debates que estavam presentes no mundo é o Palme né o Palme o Blackberry exatamente estavam tangenciando aquela aquela busca mas ainda não tinham é legal porque faz eu lembrar muito uma coisa que foi muito louca quando a gente fala de evolução e aí também eu coloco dentro desse teu coisa eu coloco não no seu discurso eu coloco comentando não vou falar por você obviamente mas uma coisa que tem que ficar muito clara é que sempre você tem janelas de mudança e possibilidade de melhoria sempre vai ter então você nunca vai chegar no final isso a gente sempre fala muito sobre design design ele sempre pode estar evoluindo porque tecnologias vão mudando você vai percebendo coisas que anteriormente não dava para ser feita mas agora dá você falou no Netflix uma coisa que permitiu que o Netflix chegasse no ponto que foi foi a invenção do streaming que fez com que o YouTube crescesse do jeito que cresceu porque antes do YouTube já existiam canais de vídeo mas qualquer coisa de vídeo você tinha que baixar ele inteiro no seu HD no seu computador foi o streaming ou seja a partir do momento que já vai loadando já vai tocando que permitiu o que o YouTube explodisse e permitiu essa nova tecnologia agora dá para entregar o que a gente estava querendo entregar há 30 anos atrás porque é a mesma relevância o mesmo filme no mesmo momento tal mas usando menor quantidade de recursos entregando com mais eficiência para causar uma experiência então quando a gente avalia legal você colocar Netflix tem outras várias mas Netflix quando você avalia isso e fala olha antes eu tinha um produto que ele tinha que estar num lugar eu tinha que usar um combustível para entregar isso daí um monte de coisa que estava envolvida para que aquele produto chegasse na mão do consumidor hoje eu entrego digitalmente esse produto então olha quanto evoluiu a quantidade de recurso que a gente já usa a menos e também com relação à exigência do usuário o usuário começou com a era da banda larga e eventualmente fibra começou a exigir as coisas muito mais imediatamente então entregar um DVD em casa e você ter que esperar o DVD em casa já não era o suficiente então para antecipar isso ter o serviço de streaming é a coisa mais lógica que é um pouco do que acontece hoje com a Amazon antes você tinha que ok eu tenho que comprar uma geladeira vamos entrar vamos na loja aí você vai em uma loja aí você vai em duas lojas aí você vai em três lojas você vai em quatro lojas para fazer toda a comparação de preço para ver todas as features de produto para fazer isso para fazer aquilo hoje em tudo você faz online que é uma mudança de comportamento muito grande uma mudança enorme e é legal você colocar esse ponto da Amazon que a Amazon é bilionária trilionária não é nem para falar o quanto grande tem é um dos dois únicos investidores do mundo que investem fora do planeta o que eu acho muito legal tal não sei o que lá um dos dois grandes investidores e cara quando você olha a cartela de produtos da Amazon tem sei lá meia dúzia tem Kindle tem Alexa o que mais que tem eu nem lembro mais o que tem acho que tem esses dois ah tem os stick da vida acabou mas a estratégia da Amazon foi entender essa relevância e se eu for o mercado que vai conseguir fazer distribuição e trabalhar muito bem com essa distribuição o grande lance deles é trabalhar essa distribuição de chegar a absurdos do tipo eu procurar já vi muita gente falar principalmente Estados Unidos aqui no Brasil já está acontecendo isso depois da pandemia dá uma puta acelerada mas assim às vezes é mais fácil eu comprar um cabo isso eu já vi vários amigos meus relatarem outras pessoas relatarem puta meu eu estou procurando o cabo do meu do meu celular não estou achando deixa eu comprar na Amazon que vai chegar daqui uma hora porque até eu achar meu cabo vou perder o dia inteiro e daí chega antes o cabo do cara conseguir achar sabe isso tipo não é fantasia e ali é um ativo que é justamente como é que eu faço a logística como é que eu entrego com mais eficiência isso aí é uma coisa interessante e daí a gente obviamente fica escancarado que a gente pode enxergar isso na Uber que não tem carro nenhum a gente pode enxergar isso no Airbnb que não tem nenhum apartamento no nome deles e eles estão vendendo os serviços os negócios e tal e eu acho que é meio por aí então é entender essas possibilidades então uma empresa não é feita só de ativos tangíveis ela é feita muitas das coisas intangíveis do que ela entrega como relevância do que as pessoas percebem como valor no que se tem na marca eu não sei ainda qual vai ser o impacto disso tudo da sociedade atual porque pensando na Amazon a quantidade de merda que a gente está fazendo e comprando e acumulando tem um impacto que a gente não está sentindo hoje mas que muito provavelmente daqui a 10 anos isso tudo vai voltar contra a gente com certeza mas é um case de desmaterialização do produto em si mas de um serviço que funciona muito bem e que está respondendo às exigências da imediatez que a gente tem latente de ter tudo na hora imediato instantâneo eles conseguem criar uma ligação uma conexão com o usuário final que acaba transformando eles numa espécie de love brand como você estava mencionando anteriormente de novo eu não sei até quanto isso é positivo mas nós como designers podemos fazer com que enxergar essas necessidades latentes que tem no mundo e conseguir transformar em algo que possa ser positivo que não necessariamente seja algo que vomite mais produtos no mundo que vomite mais lixo no mundo mas que faça uma diferença que que seja pensado na cadeia como um todo como você mesmo falou não só no pré do produto mas também no pós e aí eu entro numa numa questão perguntar pra você vou falar minha opinião não precisa concordar ou não a grande questão no negócio da Apple do carregador o que eu apoio a Apple o que ela fez eu apoio que ela meteu menos carregadores carregador que meteu a menos combustível pra trazer mais produto consegue fazer mais efetivo uma caixinha menor todo um processo menor que eu enxergo como relevante eu enxergo toda a cadeia de transformação disso e a gente tá sofrendo aqui no Brasil processo atrás de processo do pessoal falando o quanto isso é um absurdo eu não acho eu não acho porque ninguém tá obrigando você a comprar ao contrário que muita gente fala ninguém tá obrigando a você comprar o carregador deles até porque eles já mudaram até a própria entrada de carregamento você pode usar qualquer um que você tem em casa eu sei porque eu usei isso tá aqui comigo eu sou a favor do que a Apple faz eu acho que é importante só que você não acha também que existe um problema gravíssimo que é uma coisa que eu sempre questionei que é a porra do consumidor o consumidor ainda não se entendeu como parte do problema ele gosta de jogar a culpa na empresa mas ele não se entende como parte do problema tipo ele não consegue entender faz sentido e também não consegue entender é uma coisa que eu sempre discuto muito dentro disso só pra fechar que devia cobrar menos não cara você não está entendendo que o valor de um iPhone o valor dos produtos dele não custa nem 15 dólares 20 dólares pra fazer isso quanto tangibilidade mas é tudo que está envolvido atrás sistema hardware e o valor da marca você está pagando tudo isso então assim não tem nada a ver uma coisa com a outra o que tem a ver é que eles estão transportando menos está gastando menos combustível está tendo menos queima um monte de coisa você não acha que também tem um pouco de culpa disso o consumidor tem que começar a ter a resposta porque era muito fácil falar a culpa é da empresa agora não agora a culpa é tua você que está consumindo é você a merda você sabe que você tem um monte de bundinha eu sempre falo você tem um monte de bundinha e cabo na sua casa é óbvio que você tem e tipo por que você está criticando será que não é um pouco disso também e daí cria essas aberrações tipo processo do Brasil que eu acho eu acho surreal eu acho escroto pra caramba muita gente não concorda comigo acho escroto pra caramba o sul ganhou o processo em cima da Apple vai se fuder cara tipo a Apple está certa é uma empresa que falou eu vou gastar menos combustível porra vou queimar menos coisa eu concordo contigo e eu acho que está tendo já uma mudança seja pelo lado da empresa de algumas empresas não de todas mas está tendo uma mudança um dos grandes exemplos é a Patagônia que no passado a propaganda era não compre esse não compre o nosso o nosso casaco ah é verdade nossa é verdade posso crer então tem uma mudança de mentalidade de tomar responsabilidade também do lado do usuário de se colocar como centro e parte do problema não é só porque eu acredito que tudo bem obsolescência programada serve pra trazer mais lucro pra empresa mas serve pra trazer mais lucro pra empresa porque a gente está comprando no final das contas a gente você pode esperar mais do que um ano pra tocar de celular você não precisa trocar de celular pode pode claro que pode e a mesma coisa tipo se você comprou um iPhone muito provavelmente não é seu primeiro iPhone se você tem mais de 30 anos de idade não é o teu primeiro iPhone e se não é teu primeiro iPhone muito provavelmente você tem o carregador do teu iPhone antigo então filhão eu acho que você tem que começar a tomar responsabilidade do que você está fazendo e do que de como gerenciar isso tudo eu acho eu acho que a Apple podia ter tipo amortizado o que ela não está gastando com o carregador no preço do Apple tipo 30 dólares não acho que seria um absurdo mesmo porque tem um markup muito alto só pela marca sim markup gigantesco mas mas as pessoas estão pagando nem que fosse nem que fosse só por um valor percebido né cara sem dúvida sem dúvida faz sentido já que você está fazendo já a gente está fazendo esse esforço pelo planeta para ajudar vocês a continuarem comprando e permanecerem fiéis ao que a gente está fazendo te dou desconto disso faz sentido não sei eles já faziam isso né cara quando a gente para pensar aqui no Brasil durou muito pouco para o pessoal fazer sacanagem mas você levava o seu antigo e recebia um novo se ele tivesse quebrado e o cara volta para reciclagem para não sei o que lá tal mas bom de qualquer forma só lembrando com relação a isso ainda tem um descarte é um pouco como a cápsula da Nespresso né que por muito tempo você jogava diretamente no lixo e depois eles começaram a recolher para poder reciclar etc mas é uma coisa que por muito tempo ficou indo para lixão sim boa mas eu acho que está tendo uma mudança de consciência está tendo uma mudança de consciência e tem muita empresa que agora está fazendo toda a parte de se adequar ao 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 acordo de Paris de um grau e meio até dois mil dois mil e trinta redução de emissão de CO2 etc então tem uma mudança de mentalidade que está acontecendo e acho que vai ser muito mais estressada por todas as pontas da cadeia produtiva não só no consumidor final mas acho que a gente vai começar a entender um pouco mais de de como se adaptar a essa nova realidade que acho que é um pouco essa questão do carregador é um exemplo bom mas eu acho que se você lembrar há tipo 15 anos atrás quando São Paulo começou a falar ok sacola de plástico agora a partir de agora você vai pagar o que teve de gente que reclamou foi um absurdo então tudo que é novo requer um certo processo de adaptação e de maturidade mas eu acho eu concordo com você que tem que ter uma mudança de mindset completa com relação a ok eu também sou responsável por uma parte desse problema então fazemos cada um faz o seu sacrifício tudo bem que esses conglomerados gigantes eles têm que fazer na certa proporção né eu que sou uma formiguinha não sou nada perto de uma Apple que como você mesmo disse ganha a empresa mais valiosa do mundo então não custa nada eles fazerem a parte deles é eu acho que uma coisa que eu vejo em grandes empresas grandes mercados é justamente isso né na verdade eu vejo que empresas multinacionais elas estão muito mais preparadas para transformação e gastar menos até pela própria ótica deles assim uma porca faz uma puta diferença na cadeia de uma empresa que faz muitos produtos então você vê empresas como eu dou o exemplo aqui da Tilibra ou Suzano que são empresas de papel e cara desde o manejo sustentável que é plantar o coisa até usar todos os recursos que eu retiro daquela daquela árvore né sim são usados ao extremo a utilização de água porque aquilo é gasto os caras já perceberam isso então também tem um pouco dessa crítica de tipo no fundo são pequenas e médias empresas que ainda causam muito mais impacto quando a gente fala sobre esses tratados porque elas como elas estão mais escondidas não são todas que aparecem ou é mais difícil você ver todas elas cometem mais as coisas mais absurdas né a gente costuma criticar grandes empresas né eu não estou também achando que grandes empresas são maravilhosas mas todo esse tratado quando você pega em empresas enormes né multinacionais cara o governo vai em todo em cima de qualquer país fala cara você tem que reduzir você tem que queimar esse dois que está saindo cara você tem que resolver esse negócio tem que reutilizar água e elas fazem isso que elas sabem que elas gastam e pequenas empresas eu vejo que ainda não e elas criticam muito né então acho que também isso é um negócio muito interessante para entender essa mudança de mindset mas Luba de qualquer forma a gente deu uma hora aí não quero mais tomar seu tempo queria saber como é que eu faço para falar com você entrar em contato com você e qual o curso está dando lá no IED da Itália para galera aí fazer bom para entrar em contato comigo tem um linkedin tá embaixo galera acesso muito frequentemente outras redes sociais não é que eu sou muito ativo sou um pouco sou mais espectador eu uso mais como como se fosse uma espécie de televisão do que qualquer outra coisa e com relação aos cursos que eu dou atualmente estou dando não só no IED aqui em Milão no Master em Strategy Innovation and Product Design que é um Master em inglês que tem duração de um ano eu dou atualmente de um a dois projetos eu acompanho como mentor da turma mas também tem na plataforma Aprender Design aí do Brasil eu estou dando um curso específico sobre análise de mercados e tendências que tem uma pegada muito mais voltada para pesquisa então é muito mais uma análise do ambiente em que a gente está inserido para poder fazer como a gente estava conversando ter a leitura do olhar do design como como ponto de partida e como ponto de diferenciação para uma empresa para uma marca para uma pessoa e começar a enxergar o mundo de uma certa forma como designer como decodificador dos sinais como a gente estava falando antes muito bom Luba cara não sei se você quer deixar um recado final alguma coisa eu quero te agradecer mais uma vez da conversa acho que foi uma hora que passou voando foi um prazer enorme eu te agradeço mais uma vez cara eu que agradeço parabéns cara pela jornada que você fez acompanho você como a gente estava comentando desde o começo legal ver isso a caixa do caralho ver que realmente aquilo que a gente agora falando sobre postura de professor você vê aquilo lá que você vai colocando na cabeça das pessoas você vê se transformando nas novas gerações você fala puta que legal finalmente não estamos falando mais que design é desenho puta graças a Deus velho então isso é legal pra caramba eu estou sentindo isso também nos novos alunos vai procurar não é sabe porque sabe desenhar bem mas é porque pô eu quero saber como transformar as coisas isso é bem legal e galera então acompanha está aí embaixo todos os canais e coisas dele todos os links do curso inclusive não se esqueça de se inscrever aí no canal a gente está aqui no podcast aqui no no Spotify e nos agregadores não só Spotify mas em vários agregadores de podcast sai quinta-feira nos agregadores e na segunda-feira sai no YouTube pra você ver a carinha da gente apesar do Spotify já ter a carinha da gente também beleza Luba eu queria te agradecer pra caramba cara que legal ver toda essa jornada já são 13 anos como eu te falei né não são só esses 10 de formato mas você sempre teve nessa pegada e cara parabéns parabéns pela jornada continua assim foi muito bom de ver e falar com você valeu meu amém obrigado valeu cara bom dia boa tarde boa noite e até a próxima boa noite boa noite boa noite boa noite